Por onde ele passa ele causa o maior voroço Ele já está na boca do povo Ele traz alegria, harmonia e muita emoção Boa energia, furia e empolgação Por onde ele passa ele causa o maior voroço Ele já está na boca do povo Ele traz alegria, energia e empolgação Muita harmonia, alto astral e emoção E ele é muito bom, 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 bom Quem ele é o Eliton, tom, 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 tom E ele é muito bom, 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 bom Quem ele é o Eliton, tom, 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 tom E ele é muito bom, 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 bom Quem ele é o Eliton, tom, tom, tom E ele é muito bom, 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 bom Quem ele é o Eliton, tom, tom, tom E ele é muito bom, 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 bom E ele é muito bom, 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 bom E ele é muito bom